Esse é meio esquisito, meio ruim. É, não, isso aqui não dá, não preferi o suco de laranja. Acabei de chegar aqui no mercado, porque hoje eu vou fazer as compras das minhas comidas amarelas. Hoje eu tô até caracterizado com a minha camiseta. Eu acho que vai ser mais fácil do que de comidas rosas, mas vamos ver o que eu consigo achar. Acabei de pegar as minhas coisas de café da manhã. Tem ovo, tem banana, tem queijo, vou fazer omelete pra ficar amarelo e o suco de laranja também. Bom, pro meu almoço eu vou pegar a comida amarela mais famosa que existe, eu acho, e mais gostosa na minha opinião, que é macarrão. Eu terminei de pegar as coisas pro meu almoço agora. Eu vou comer um macarrão com pimentão amarelo e frango com curry. Pra beber vai ser uma kombucha de chá indiano, que eu vou experimentar. Acho que é isso o almoço, já tá bom, né? Ó, isso aqui é o meu almoço. Agora eu vou escolher os meus snacks da tarde e pra mim vai ser a minha parte preferida, pois salgadinhos. Eu ia fazer minhas compras pro jantar, mas eu lembrei que amanhã é sexta-feira e eu vou sair do Buzzfeed e ir pro bar com a galera, beber uma cerveja, comer batata frita, comer mandioca. Eu não vou comprar nada pro jantar, porque eu vou resolver isso no bar. Aqui na minha casa, pra fazer a primeira refeição amarela do dia, que vai ser o meu café da manhã. Eu fiz omelete e aí eu coloquei uma gema a mais pra ele ficar mais amarelo e pra acompanhar vai ser um suco de laranja. Ah, também coloquei queijo no omelete pra dar um gostinho. Mas eu acho que tá até agora, nessa primeira refeição, tá tipo muito tranquilo. Omelete é gostoso, suco de laranja é gostoso. Acho que tá tudo certo. Agora eu tô na minha segunda refeição do dia, que é a hora do almoço. Eu fiz macarrão com pimentão amarelo e frango ao curry. Vou jogar um queijo por cima. E pra beber tem essa kombucha aqui, que no dia que eu fiz de comida rosa, eu tomei uma kombucha rosa. Daí hoje eu vou tomar uma kombucha, que é de chá indiano. Vamos ver se é bom. Bom, vou experimentar agora a kombucha de chá indiano, que vem nessa garrafinha aqui. Tem um cheiro estranho, que eu não sei identificar o que é. Talvez seja da própria kombucha. Esse é meio esquisito, meio ruim. É, não, isso aqui não dá. Não preferi o suco de laranja. Tem chá verde, açúcar, chá preto, canela, gengibre, noz moscada, cardamomo e cravo. São coisas que eu gosto, mas todas elas juntas, acho que não funcionou muito bem, não. É hora do meu lanche da tarde e eu vou comer batatas. Eu ia comer só batata, mas aí eu lembrei que aqui na firma tem uma bancada de snacks. E aí tem vários snacks amarelos que eu posso comer. Inclusive esse aqui, esse milho aqui, que é muito gostoso. Então eu vou aumentar o meu lanche um pouco e comer milhos juntos com a batata. Quando eu fazia o meu lanche da tarde, eu lembrei que hoje é dia de bolo dos aniversariantes. E o bolo não é amarelo. Não. Então... Ele é de brigadeiro, morango. Então eu tô aqui comendo a minha batatinha, tomando uma cerveja. Mas o bolo eu não posso comer. Tô na última refeição amarela do dia. E eu vim pro bar, obviamente, comer uma mandioca e uma cerveja. Bom, moleque, pessoal. Foi muito fácil esse desafio, achei. Comentem a cor que vocês querem que seja o próximo. E pode escolher uma mais difícil. E pode escolher uma mais difícil.